Eu gosto muito de estar aqui na minha tasca, porque sou uma pessoa muito alegre. Vem aqui discursão, vem aqui ao ranchinho e gostam muito de mim. E também vem aqui muita gente, muita rapaziada, porque também gosto muito de tocar. Estas concertinas o meu marido ia fazer as festas dele. E ele trazia e chegava aqui, ponha-as ali em cima de uma mesa. Encheu a mesa e disse, Camilo Parás, de cantar o desafio e tocar concertina, que mandava-as afinar todas e que fazia aqui uma coleção. E fiz, aqui está ela, da porta à televisão. Ninguém tem uma coleção com o modelo Fim dos Arcos. E com a Maria Machado Pereira Amorim. A Lola Cerda, o balcão, e eu empalho aqui as minhas nozinhas. Nós fazemos rir os bichos das paredes. Você chega aqui, deixa-me tocar naquela concertina da coleção, não. Mas pega ali naquela boa, toca ali aqui uma virada, já se dança, já se canta. É uma alegria. Tá bom?